O vídeo de hoje vai ser passo a passo como fazer esse caldo delicioso de aipim ou mandioca com calabresa. Não saia daí pra você não perder nenhum detalhe. Olá queridos, tudo bom com vocês? Cláudia Malta é o meu nome e este é o meu canal Chique, é ser feliz. E o vídeo de hoje, gente, eu aproveitei que tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro e vou fazer um caldinho de aipim ou mandioca, né, com calabresa, que é uma delícia. Então se você gosta desse tipo de vídeo, de receitinha gostosa, não saia daí. Fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. E falando em receitinha deliciosa, se você ainda não viu, eu tenho uma playlist no canal só de receitas e eu também tenho outros tipos de caldo. Eu já fiz um caldinho de pinto e eu já fiz também uma sopa de ervilha. Eu vou deixar aqui em cima no card, vou deixar aqui embaixo, linkado na descrição. O link dessas receitas também pra você tá acompanhando se você também gosta de caldinho assim como eu. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece o seu like aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Toda terça-feira, às 19h aqui no canal, sempre tem um vídeo novo e você não pode perder. Me segue também lá nas minhas redes sociais. O meu Facebook é Cláudia Malta e o meu Instagram, gente, é chique, é ser feliz oficial. Por lá diariamente eu conto um pouquinho do meu dia, dou vários tipos de dicas, receitas, dona de casa, viagem. É um conteúdo bem legal, bem descontraído pra toda a família. Vale a pena você também conferir. Passa lá! Então vamos lá. Eu sempre começo com o que demora mais, né? Então já descasquei. Aqui tem aproximadamente 2kg. Na realidade tem 1,8kg e um pouquinho. Quase 1,9kg de empim. Tá tudo aqui, ó. Acabei de descascar ele aqui na pia. Vou botar na pressão, gente. Eu gosto de cozinhar em panela de pressão, que eu acho mais rápido. Esse empim eu costumo comprar ele. Ele é muito bom. Mas eu vou deixar uns 20 minutinhos na pressão. Aí enquanto tá na pressão, eu vou picar a calabresa. Prontinho, ó. Já botei no fogo com água, tá vendo? Na pressão, gente. Na panela de pressão, tá? Que eu cozinho. Cobri, ó. 2, 3 dedinhos. E botei um pouquinho de sal. Não pode botar muito sal. Porque é com essa água aqui que a gente vai bater no liquidificador. Então ela não pode ser uma água salgada, senão estraga, né? O nosso caldo. E depois a gente tempera o sal a gosto na hora de refogar com a calabresa, tá? Então agora eu vou tapar e vai ficar 20 minutinhos aqui. Vamos continuar aqui, ó. Já pegou pressão na panela. Já contei os 20 minutinhos. E eu fui adiantando, ó. Já cortei o bacon. Aqui tem 100 gramas, 150. O bacon é mais pra dar um gostinho especial no caldo, tá, gente? Mas é opcional também. O que eu vou fazer mesmo é com a calabresa, né? A proteína principal. Tem gente que faz também esse caldinho de empinho com franguinho. Frango desfiado, né? Faz com carne seca. Aí fica a seu critério, a seu gosto. Hoje eu vou fazer com calabresa, tá? Aqui eu tenho 4 gomos de calabresa. Calabresa, porque eu tô fazendo 2 quilos, né? Da mandioca, tô fazendo 2 quilos. Botei 4 gomos. Se você fazer 1 quilo só, você bota só 2. Coloquei o bacon agora, ó. Pra fritar. Assim que tiver fritinho, eu vou colocar a calabresa nesse caldinho. E depois eu vou colocar o alho pra estar refogando. Eu não uso cebola, né? Todo mundo sabe que eu não gosto. Mas quem quiser pode também refogar o alho com a cebola, tá? E aqui tá o empinho, ó. Acabei de tirar a pressão. Já espetei o garfinho, tá cozido. E agora eu vou bater ele no liquidificador. A calabresa eu vou botar depois que o bacon tiver fritinho. Ó, tô refogando o alho agora, né? O bacon já tá bem fritinho. Aqui tem 5 dentinhos de alho. Como eu não uso cebola, eu boto bastante alho. Né? E agora eu vou colocar a calabresa aqui também pra refogar junto. Eu faço assim, gente, ó. Eu botei a metade da mandioca, né? Ou da empinha aqui. E botei também o caldo, tá vendo? Porque o meu liquidificador, ele é pequeno. Então eu não consigo bater tudo de uma vez. Aí, ó, o que que eu já fiz? Ó, eu já botei. Já bati essa quantidade, tá vendo? Ó, fica assim esse creme. E agora eu vou bater esse aqui. Tá? Aí depois eu vou misturar no refogado. Então tá aqui, gente. Olha que refogado lindo. A calabresa já tá bem fritinha. Aqui tem o bacon e o alho, né? Como eu falei pra vocês que eu fiz. Aí eu botei também páprica defumada, que eu gosto, pra dar uma corzinha. E botei chimichurri também. Quando eu terminar, ó, pra finalizar, eu vou botar esse coentro picadinho. Mas quem gosta de salsinha, pode botar salsinha também. E aqui tá um aimpinho, ó. Já triturado no liquidificador. Olha como é que rendeu, gente. Tem coisa pra caramba aqui. Só aqueles 1,8 kg. Nem sei se vai dar todo mundo aqui, né? Nessa panela. Vamos ver. Eu vou botando aos pouquinhos e vou mostrando pra vocês. Se não der, eu guardo conforme a gente for comendo. Eu vou colocando o restante, né? Então, gente. Olha como é que ficou. Uma delícia. Já provei o sal. O sal tá no ponto. Botei o coentro. E olha ainda quanto sobrou, ó. Sobrou esse tantinho aqui. Que não tem como eu botar na panela, senão vai derramar. Mas conforme a gente for comendo, eu vou colocando ele aqui. Então tá assim, gente. Ó, mais amarelinho, como eu falei. Eu botei uma páprica defumada. E botei o chimichurri também. O sal já tá no ponto. E agora é só ferver e a gente se deliciar com esse creme lindo. E agora que eu já acabei de fazer o meu caldinho, eu vou botar um pouquinho no prato. E vou experimentar juntinho com vocês pra ver o que eu achei dessa delícia. Mas eu já sei que tá uma delícia mesmo, gente. Só vou experimentar porque eu sei que vocês gostam de ver isso, não é mesmo? Então, peraí. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô com uma mão só hoje. Eu já estou sozinha. Então, vamos lá. Ó, calabresa com caldinho. Hum! Não posso falar com a boca cheia, gente. Hum, tá muito bom, gente. Delícia, gente. Muito bom. Vale a pena vocês fazerem também. Então, é isso, queridos. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Não esquece de deixar o like aqui no canal. Se inscrever nele, se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho pra receber as notificações. Porque toda terça-feira, às 19h, sempre tem um vídeo novo aqui no canal. E você não pode perder. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho